Música Boa tarde a todos Mora Gente, eu não estou aqui para falar para o professor não Eu estou aqui para falar para pessoas Seres humanos Pais, mães, filhos Eu saí da minha casa para vir aqui O que eu tenho que dizer para vocês Eu não vim aqui com bem tempo Eu vim dizer para vocês uma coisa básica Nós vivemos um tempo em que o mundo desaba na nossa cabeça A sociedade está em plena desintegração Nós não conseguimos dar um passo Vocês olham no jornal e sabem muito bem do que eu estou falando Então eu não estou aqui para falar para o professor Estou dizendo, gente Existem alguns abismos no mundo Hoje gravíssimos Um abismo ambiental, sério Todo mundo sabe o que é Eu vou falar deles Um abismo ético que é mais grave do que todos Ninguém mais sabe o que é o colega Ninguém mais sabe o que é a vida Ninguém mais sabe o que é respeito e ética Por isso que eu pedi para o pessoal sentar A gente tem que começar no começo Não é com vocês, em qualquer lugar que eu vou Não é aqui dessa cidade Em qualquer lugar A gente tem que fazer o seguinte O Garcim Bello O grande educador brasileiro Costumava dizer que no Brasil Professores fingem que ensinam Enquanto alguns fingem que aprendem Eu não sou uma palestrante que finge o que fala Enquanto os outros fingem que ouve E eu espero que vocês queiram realmente Ter uma vida mais digna Como eu e todo mundo quer ver Então mais verdadeira Então a questão é o seguinte Não adianta eu sair da minha casa Cumprir meu papel Que é o que eu poderia estar fazendo aqui E ganhar o meu dinheiro embora Eu ganharia igual Com silêncio eu sei Não muda o que eu vou ganhar Você sai de casa para trabalhar E vai para o seu trabalho Não adianta você ir a cumprir uma função Ah, eu sou professora de matemática E cumpro o meu papel Não há mais isso na sociedade Nós hoje somos professores dos alunos E não de matemática Matemática é uma desculpa Português é uma desculpa História é uma desculpa O que nós temos é que formar pessoas Ou essas pessoas são formadas Ou não há sociedade E eu vou falar alguns exemplos para vocês Que é preciso prestar atenção Mas no Brasil a gente empurra com a família Um exemplo Uma criança de 12 anos De 10 anos Entra numa escola Ative em sua professora Não consegue matá-la Mas se mata Com 10 anos de idade Dentro de uma escola Aconteceu hoje isso? Nos Estados Unidos? Não No interior de São Paulo Um garoto Chega da sua escola E mata O seu pai A sua mãe A sua avó A sua tia Que se mata Foi nos Estados Unidos Não Foi no Brasil Um aluno da escola Melhor e deve do Brasil Se não é primeiro ou segundo? Todo ano O Pedro e o segundo São dentro Um garoto de 12 anos da escola É um garoto de 12 anos da escola São Bento Quatro últimos anos? O número de crianças que cometeu suicídio publicamente no Brasil Você vai ver o que está acontecendo com a nossa sociedade Mas a gente tem preguiça, né? Ah, 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 ah Foi do prefeito, do secretário Desculpe Educação não é do prefeito nem do secretário É da cidade Nós temos que salvar nossas crianças São nossos filhos que estão na rua Enquanto eu estou aqui dando aula para os filhos dela Os meus filhos estão tendo aula com ela Nós somos uma família Escola particular Os professores da escola particular Também dão aula na escola pública Não adianta você dizer Meu filho não está na escola particular Porque o São Bento é escola particular E cara E o garoto se jogou com 12 anos de idade na janela da escola Precisamos parar, gente Vamos parar Não adianta ir para a escola cumprir tarefa Não adianta enrolar o que parece Muitas vezes o emprego de professor é assim Ah, ganhei uma vaga Peraí, ganhei uma vaga Para concursado, né? Vaga não Professor é alguém Tem que amar o ser humano Acreditar no ser humano Se você não ama e não acredita Porque eu acredito Acredito em cada um de vocês Cada um Cada um de vocês eu acredito Mesmo aqueles de vocês Que não estão cumprindo Eu acredito Às vezes não está cumprindo Porque não tem consciência Não está cumprindo Porque não sabe a gravidade Do que está na nossa mão São pessoas São seres humanos E mais No período em que você abre um tablet E você acha qualquer coisa Qualquer coisa De pedofilia A Como construir uma bomba Você tem isso tudo disponível hoje Então nós vamos Estou falando dos nossos filhos, tá? Esquece seus alunos Porque falar de aluno Não está cego, né? Não Seus filhos Então, olha só Nós temos uma geração Que tem uma arma na mão Que pode matar Para usar essa arma Um avião também, né? Um avião Ele transporta Mas pode matar Como é que a gente vai ter que fazer? Nós temos que aprender A usar as novas ferramentas Com ética Com controle Com disciplina Ou não sobrará Sociedade É muito simples É só a gente olhar o jornal E a gente sabe exatamente Do que eu estou falando Uma vez Uma professora O Rio Bantô E falou Viviane, eu adoro Sua colega Eu quero te pedir uma coisa Eu falei O que? Não dá mais esses exemplos Porque a gente já sabe Porque eu poderia dar 30 Poderia ficar aqui uma hora Dizendo terrores Mas vocês sabem Do que eu estou falando, né? Terror Por exemplo Você está no Estado Islâmico Olha o que é o Estado Islâmico Vocês sabiam Que os jovens Que estão encacuzados Matando o Estado Islâmico São jovens europeus E americanos Não são muçulmanos Eles são levados Pela internet Tá certo? Então hoje Para sair da Europa Para qualquer país Que não seja da Europa É feito um levantamento Para evitar a saída De jovem europeu Que se alissa Do Estado Islâmico Para ser terrorista A semana passada Foi um mês Sei lá Na França O atentado Com Cartunista Eu vi uma matéria Mostrando isso Como Não só jovens Mas soldados franceses Estão indo Para o Estado Islâmico Gente Vou contar essa história Como é que ela funciona Agora de outro jeito O mundo sempre viveu de crise Nossa história Sabe isso Como qualquer um Se você olhar a história Você vai ver crise Quando eu digo para vocês Que vivemos uma crise Essa é uma crise nova Ou ela sempre existiu? Não Ela sempre existiu E por que ela é diferente? E é diferente Por que? Parecido com o que estamos vivendo agora Nós só vivemos Na passagem Da Idade Média Para a Modernidade Vocês se lembram que ali Gerou o Renascimento Quem estudou o Renascimento Sabe O que tem no Renascimento Não é só arte E beleza Tem também A sexualidade Completamente sem noção Tem toda uma perda ali no meio De valores Tanto que acabou Por que o Renascimento não ficou? Tem um retrocesso Depois de muitas coisas Conquistadas no Renascimento Na Idade Moderna O que é o Renascimento? É uma transição As transições são boas Para as artes Porque o conflito é muito bom Para a arte Agora olha só Você tem a Idade Média Você tem uma coisa Só Para você seguir Uma rétera Rural Que abarca tudo Chama-se a Bíblia Chama-se o Cristianismo Eu não estou dizendo Que é bom ou mal Tá gente? Não é isso Que é bom ou mal Não é isso Que é certo e errado Mas você tinha o que fazer Você sabia exatamente O que fazer Com a Modernidade A Bíblia Não é mais o valor Tá certo? Aí você cria uma crise de valores Daí a um tempo Surge um novo valor A ciência Que vai controlar a sociedade Tanto que o Nietzsche diz Deus morreu O que ele quer dizer? Que o próprio homem Primeiro a que ele está com a Deus Depois ele não quis mais A humanidade não quis mais Seguir uma via religiosa Abriu mão dela E colocou a ciência no lugar Então o que é a Modernidade? No futuro A ciência vai resolver tudo Não temos mais morte Não temos mais sofrimento Até morte A gente sonhou Se você olhar os livros Você vai ver que em 2019 A gente acreditava nem ia morrer Não sei onde ia morar Esse pessoal Sem morrer Mas é um delírio Não morrer É um negócio incrível Não tem como Imaginar isso Mas imaginamos tudo isso A ciência vai resolver Vai resolver, né? O que ela resolveu hoje? Vou só pular As nossas crises A crise ambiental Vem da exploração Da natureza Exatamente aí, né? A nossa relação humana Está totalmente desintegrada Porque a gente criou Uma ferramenta Virtual Mais potente Do que a gente pode lidar Ela está esmagando A nossa cabeça A internet não é ruim Pelo contrário Eu vou deixar comentar com vocês Ela é maravilhosa Só que nós somos fracos para ela Então ela vai na nossa cabeça E nos dormina Como se fôssemos uns idiotas, né? Então, ou a gente cresce Ou a transição que a gente está vivendo Vai pro buraco, lixo, né? Bom, por que que a nossa crise É tanto quanto a Idade Média? Então, olha assim Nós temos três crises Não uma, né? Por exemplo Nós temos uma crise grave No século XX Que era a crise nuclear Lembra? Parecia que se alguém apertasse um botão E explodiu o mundo A humanidade passou por isso Mas não tinha crise ambiental Não tinha uma desintegração moral Era uma coisa de segurança O medo da bomba Agora não Agora nós temos todas as crises juntas, gente Todas Todas Não há nada que não esteja em crise Veja só Meio ambiente Eu já vou falar separado Meio ambiente Meio ambiente significa basicamente Carência de alimento Fome E miséria Destruição 2012 Aquilo é um filme, é brincadeira Mas aquilo dá uma noção De um pânico Que a gente não sabe exatamente O que vai acontecer Com o nosso chão, né? Com a nossa água Que cai demais e falta um fundo Mas isso coloca em questão Seriamente tudo Eu vou voltar a falar isso Mas nós temos uma crise também Tecnológica Gente, pra mim Isso é um copo Eu pego nesse copo A gente chamava isso de realidade Vocês lembram? Isso é uma realidade A palavra realidade Nem é tão boa pra isso Mas eu falava Isso aqui Eu sei Tá aqui E eu lhe dava assim Ela é minha amiga Eu trabalho naquele lugar e tal De uma hora pra outra A gente vive um mundo virtual Então a gente finge que entende Tá? Então, por exemplo Eu tava Uma história que eu sempre encontro Eu tava na minha sala Com um rapaz Uma sala bem grande O rapaz do outro lado Trabalha comigo Eu falei pra ele Que eu precisava imprimir E mandei pra ele Tudo online, né? Aí eu cliquei Trinta páginas Não demorou Eu vou contar até quatro Ele recebeu E a impressora começou a rodar Eu levantei E falei Que palhaçada é essa? Que brincadeira é essa? Ele ria de mim Porque ele falava Ah, bebe, você não pegou Eu falava Por quê? Que isso? Aí você olha lá Não tem um erro Quer dizer que no ar No vento Eu mando trinta páginas pra ela Ela pega no nada Manda trinta páginas pra impressora E sai impresso Tudinho Que eu mandei no ar Aí eu digo Que tem gente que não acredita Em espírito Como eu não acredito Como é que eu não vou dizer Que materialmente Aqui tem minha avó Que eu acho que é meu anjo da guarda Que tá comigo Que morreu muito tempo Eu já tô Eu vou amando minha avó Atualmente Eu vou andando com ela A nossa realidade desapareceu Gente Sumiu Mas a gente tem vergonha de dizer isso Eu não vou dizer pra você Que eu não entendo o Bluetooth Eu tenho vergonha Bluetooth Que Bluetooth? Que balançada de Bluetooth é essa? Então O nosso mundo sumiu 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 E a gente vai se pôr assim pra dizer Que tá dentro Que entende E etc Quando um garoto Uma garota De dez anos Doze anos Abre qualquer tablet Qualquer internet Qualquer coisa E olha ali Por exemplo Que nós estamos conseguindo Por exemplo Nos aproximar do teletransporte O que vocês acham? E quando você imagina Por exemplo Nicolás Brasileiro Que conseguiu Cientista Brasileiro Que conseguiu Uma maneira De traduzir Os movimentos cerebrais Então Ele pega Coloca um chip Que lê o movimento cerebral Do tetraplégico O tetraplégico Quer levantar a mão Ele só quer O cérebro quer Mas não levanta Porque tá Então ele grava Aí ele pega Uma máquina Põe um esqueleto Todo de metal Do cara Quando o cara Quer levantar a mão A máquina lê O cérebro Da pessoa E levanta a mão Isso é brasileiro Você imagina Se daqui a 20 anos Não tá lendo Seu pensamento Você vai ter celular Não Eu vou ligar pra ela Eu vou dar um top Pim, pim, pim Já manda pra ela Pensamento Vocês entenderam O que as pessoas Tão na sua sala de aula? Aí a gente critica os jovens Você sabe o que é ser Jovem nesse mundo? Como? Onde você pisa? Cadê o chão? Acabou o chão O que mais essa crise vai fazer? Que é o que eu quero mais falar hoje É a tecnológica Faz assim Ela tem uma Uma fábrica de cimento Aqui na cidade Fala que de cimento A vida inteira de cimento Não tem convite mesmo É vendendo É vendendo É tradição Família Três gerações Com uma família Bonita Acontece que Na Olimpíada de Londres Eles descobriram Um líquido Que inclusive vai acabar Com os pedreiros Que é uma casa Que você monta Você coloca Lela na mão Você monta É uma coisa de isopor Uma caixa Bastada Você pega o líquido Que não é cimento Na água Coloca aqui E faz um prédio De cinco ordários Com o líquido novo Que eles inventaram Que é um cimento O que vai acontecer Com a família dela Que tem cimento Cimento também de tudo Destrói a natureza Então o que vai acontecer Ela pode falir A família tem Três gerações Já ricas Pode perder tudo Porque agora Ela tem a técnica Mas Ela É um menininho De oito anos Menino inteligente Esperto Que pega o violão E faz um som diferente E canta com uma voz diferente Dois milhões de acessos Aí ela Vai fazer propaganda de palda O filho Vai monetarizar O vídeo E ela vai ganhar dinheiro Com isso Essa é a nossa realidade E ela vai fazer a faculdade Entrou na faculdade Aí ela entrou Para a contabilidade Quarto ano Formando A contabilidade acabou Não tem mais Acabou a sua função No dia que ela veio formar Porque agora É um aplicativo Que ela tem mesmo Quando você vai contar Boa Aí você se formou Em médico Em medicina Muito boa médica Na USP No ano que ela se formou A medicina Foi revolucionada E entraram Novas técnicas Que ela não aprendeu Nenhuma Ou ela volta Para a escola Para aprender Tudo de novo Ela está perdida Vocês estão entendendo? Entendeu? Que a gente tem que fazer silêncio E parar Para pensar Isso aqui não é técnica Para dizer Sejam como os professores Deem bastante ideia Para o seu município Não é isso É Vamos acordar Tem algo muito sério Acontecendo Bom Essa crise ambiental É de altas proporções O que ela trouxe? A vantagem da crise ambiental Tem sempre uma vantagem Qual é? Antigamente Quando tinha problema ambiental Era assim Eu soube o Espírito Santo Fiquei lá Até os 30 anos O Rio Doce subia Quem morava na beira Pobre Perdia No Rio de Janeiro Subia Quem estava na favela Caia Pobre Então sempre Quem sofria Nos pobres Eu mesmo ajudei Muito a donativa Não sei o que Quando Santa Catarina Passou pelo que passou Vocês lembram o que que era? Casa de alvenaria Com carro na porta Pequeno proprietário A pousada De Angra Que caiu Era uma pousada Cara Morreu todo mundo A pousada foi destruída Quando aconteceu No Rio de Janeiro Gente Foram 1.600 mortos Eles contabilizam 800 Que tem nome Mas eles sabem Que tem pelo menos Mais mil Desaparecidos Que o corpo Não foi achado Foram 1.800 mortos Você acha que a maioria Era pobre Gente As casas Eram com piscina Mangalarga Marchador O dono da Fijão Morreram 7 pessoas De uma família Que era o dono Da Federação das Indústrias do Rio O Japão É a terceira economia mundial É um país que planeja Quase foi levado Sem nada Então O que que a crise ambiental mostra? Somos iguais Hoje Você pode ser milionário Você pode ser destruído Numa chuva Você está andando Com o seu carro Lamborghini Lá Que apareceu na televisão Essa semana Com o Ayke Batista Um milhão e meio Custa um carro Que diferença Está na água Se é o carro 1.0 que você tem Ou se é o carro De um milhão e meio Lamborghini Estava fazendo uma palestra Para diretores De empresas De Plano de saúde Donos De Unimed Não sei o que Milionário O hotel Parecia que era de ouro Estão chique E eu perguntei para eles O que mais vale Ter um milhão na conta Ou saber nadar Na hora que a água sobe Deu para entender O que está acontecendo no mundo? Deu para entender Que cada um barquinho Pode salvar a vida De todo o mundo Inclusive do milionário Que sempre humilhou Todo mundo Isso é o mundo Não dá mais para humilhar Ninguém Então Quando você chega Numa escola Queridos Do coração Bullying Só quem ajuda A resolver bullying É quem trabalha Na portaria Na faxina E na merenda Mas a gente ouve Quem trabalha mesmo Na faxina E na merenda Eu sei que eles estão Aqui presentes Entendeu bem Estou feliz demais Sei que vocês estão aqui hoje Quem está na portaria Gente É quem vê as crianças A criança não vai fazer Na frente do professor Da diretora Da coordenadora Mas ela vai fazer Na bolsa da limpeza Ela não está Acho que não está nem vendo Então Quem é da limpeza Quem está dando merenda É tão educador Quanto o professor E tem que ser Paulo Freire Comunidade educadora Uma vez Para contar a mesma história De outra maneira Numa empresa multinacional Eu não vou dizer o nome Porque eu não posso Mas uma hiper empresa Que todo mundo conhece O nome multinacional O presidente da empresa Eu fiz esse discurso Ele levantou e falou para mim Eu adorei o que a senhora falou Eu vou dar um exemplo Eu falei Por que Eu trabalhava no 12º andar Só o andar inteiro dele Presidente da multinacional No Brasil Um dia Peguei o elevador Mas isso tem uns 20 anos Ele me contou Uma história antiga A senhora não tem noção Peguei o elevador Como eu sou muito simpática Todo dia eu falava E como é que vai A senhora tem bebê E 12 andares Acabaram batendo papo Com o rapaz do elevador Um dia Eu entrei no elevador E o rapaz me disse Olha Eu me perguntei Como é que vai E o rapaz me disse Olha Eu só me desculpa Eu só sou uma pessoa Aqui no elevador Mas eu quero contar Uma coisa para o senhor Ele falou o que Subiram dois moços aqui Eu quero contar O que eles falaram Eu acho que aconteceu Ele começou a contar O que ela falou Falou isso Falou isso Ele falou Doutora Viviane O assessorista Salvou a minha empresa Eu ia fazer Uma compra Fazer uma incorporação A informação Que ele me deu Quer dizer Você acha que o cara Ia achar Que o assessorista Ia ter papo com o presidente Ele ignorou o assessorista Mas foi exatamente Por ele ser humano Deu aquele espaço Ele salvou a minha empresa Queridos Ponto um Todos somos iguais Todos Não é que você tem mestrado Doutorado Ou outro Não tem especialização Nem fez graduação Que ele é pior Você pode ser muito melhor Professor Sem o título Se você tiver coragem Atitude Determinação Paixão E amor Pela humanidade Mas Amor não é uma coisa Que a gente lembra Mesmo quando ama Certo? Eu estou casada Há 13 anos Depois de 10 Você tem que pensar Peraí Tem que lembrar O que é esse hábito? A pessoa vira uma bolsa Que você leva Não parece? Aí ela ativa Ela disse que vai embora Você lembra que é uma Não é assim? Mas enquanto ela não disse Que vai embora Vira uma mesa O amor da sua vida Vira uma mesa Um pote Um arranjo na sala Aí se você ver Uma amiga sua Dando em cima De seu marido Você logo acorda Então eu estou aqui Para acordar vocês Porque eu sei Que vocês amam Mas eu sei Que a gente esquece Uma vez Eu fui ao Espírito Santo Fazer uma gravação Pro Fantástico Chama Ser ou não ser Educação Ele foi ao Arma Futura Vocês colocam no Youtube Por favor, assistam São sete filmes Feitos há mais ou menos Oito anos atrás Só experiências boas Em escola pública Eu só mostro Uma experiência boa Como ela acontece São sete boas experiências Né? Bom Fui gravar no Espírito Santo Fui no alto Só para fazer Uma visão da cidade Tinha uma família Uma senhora Morando Tipo numa casa De papelão Em Baida Ponte Cheguei para ela Falei Eu queria falar Com a senhora Sobre a escola A senhora quer dar uma entrevista Toda arrumada, né? Ela falou Não Não vou me mostrar Desse jeito Eu falei Então a senhora dá uma entrevista Sem a câmera Ela acentuou Desligando tudo E eu falei O que a senhora acha da escola? Ela me respondeu Pra mim não faz diferença Porque meus filhos É tudo burro Aí eu falei Que isso, senhora? Que ela reagou Não, né? Na verdade O que ela está dizendo Com a linguagem dela É que os filhos Têm dificuldade cognitiva Depois eu fiquei sabendo Fiquei pesquisar Tem mesmo Seríssimas dificuldades Falta de alimentação Durante gerações, né? E a frase final dela Que eu quero dar pra vocês Ela diz E a senhora sabe, né? A escola só gosta De quem sabe Que arrasada Porque eu sempre gostei Dos melhores alunos Dos que sentavam na frente Sempre gostei Do menino Que lia o texto Que é o que vocês fazem Para mim Aí eu descobri Que aquele menino Que tem piolho Que senta atrás Que a família Não participa Que mal tem família Que a mãe dele Usa crack Ele tem que ser Meu foco Como eu vou abandonar Esse menino? Quer dizer Eu digo assim A educação só funciona Quando a família Está junto Está errado dizer isso Está errado A educação Tem que funcionar Sem a família também Porque tem criança Você não tem família Aqui não tem família Aqui a família não presta Por exemplo Não é isso? Não tem família que não presta Que é bandido Imagina se você fosse Filho do Hitler Você fazia o que? Entendeu? Filho de nazista Filho de bandido Você não tem direito? Então nós temos Que fazer educação Com família Sem família Com comunidade Sem comunidade Porque aquele menino Que você está excluindo Ele já está excluído Ele já chegou excluído E você excluiu de novo Aí você está colocando ele onde? Para te assaltar? Daqui a 10 anos? Falei isso Levanto uma professora Quero contar o que aconteceu Há pouco tempo atrás Parece que eu estava adivinhando Falei o que? Não, acho que há 15 dias Uma professora foi assassinada Por um aluno O aluno não sabia Que era uma professora Ele não matou a professora dele Ele não sabia Foi uma última Mas por acaso Era uma professora E um ex-aluno Daquela escola Que tinha acontecido No município No interior do Ceará Então gente Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque hoje Nós temos disponível Na rede O que eu chamo de rede? Web Internet Não estou falando de rede social Estou falando da internet Nós temos disponível ali Tudo o que você quiser Fala qualquer coisa Que você dá aula aí Você dá aula de história Quantos soldados morreram Na batalha do Aterrú Isso é particular O que parece Um absurdo Desse existe dentro da escola Dane-se Quantos soldados morreram Dane-se Mas eu tenho que saber A dinastia O número Luiz 15 18 25 O tempo inteiro Mas supondo Que seja isso Em um minuto Eu te dou a resposta Da sua pergunta Usando meu celular Então eu vou contar Mais uma historinha Sentada com meu marido Em um restaurante Dez anos Não Quando surgiu a internet No celular Não lembro Cinco, oito anos Sei lá Eu tive logo Eu sabia que ninguém tinha Pouca gente tinha E eu tinha Sentei e cheguei um amigo Que sou filosofia doutoral Ah, tudo bem Vou vivendo você agora Tá na televisão Você não O que sou da mãe Hoje em dia Você já virou pop Não soube me ironizar Eu falei É mesmo Vamos fazer um teste Testa aí Aí ele sentou Eu peguei o meu celular Botei de baixo Da casa da mesa Falei Pensa aí Aí ele conversou Sabe aquela coisa Que você não sabe Mas você estou na portugada Ele perguntava aquilo Coisas assim absurdas Que ele sabe que não são E eu vi Quantos dias Respondi Quando a pergunta Era difícil Eu ia no banheiro Aí voltava O gênio do banheiro Entenderam O que eu estou falando Virei um gênio Para ele Quando terminou Eu falei Meu querido Eu estou disposta A coisas mais importantes Do que decorar dados Porque tem alguém Que decora para mim Minha cabeça É para pensar Isso aqui Eu não preciso mais Minha cabeça Hoje é para pensar O ser humano Para tentar mudar E melhorar a sociedade É isso que a gente Precisa fazer E se nós Poder Sabe o que a gente Fala às vezes Quando termina A pessoa A pessoa Adorei Que você falou Mas eu não sou psicóloga Meu problema É que na sala Gente Desculpa Eu sou psicólogo Quem disse Que o psicólogo Sabe Desculpa Quem disse Que o psicólogo Sabe Ele é só um profissional Você tem certeza Que você tem um problema Psicológico Você vai para o psicólogo E ele resolve Óbvio que não Os psicólogos Se formaram onde Estudaram o que Os psicólogos Decoraram com a gente O que você aprendeu Na faculdade Na maioria das faculdades Que vocês fizerem Nada Decoram um monte de coisa Você aprende Conferam na sala de aula Não é não Você aprende mesmo Conferam na sala de aula Eu não estou dizendo Que eu não tenho que estudar Eu estou dizendo Que o ensino Tem que mudar Inclusive da faculdade Para mandar a gente Decorar aqueles Gente Eu fiz clínica 25 anos Eu fui 25 anos Psicanalista 90% do que eu usei Na clínica Eu não aprendi Na faculdade Então a gente Tem que ter essa clareza Nós temos que ser Pensadores Inteligentes Senão a gente decora Bom Se na faculdade Começa a formar isso A gente confia Nesses profissionais Quando na verdade Sabe que tem uma pessoa Formada Eu acho que eu sou Uma pessoa bem informada Eu me dediquei a isso Eu tenho que ser capaz De resolver As minhas questões afetivas Sem me desesperar Onde eu aprendi isso Se sabe o que eu falo Eu acho que é uma espinosa Que ensina a gente A lidar com amor Com alegria Com os afetos Alguém estudou isso na vida? Nunca! Alguém aprendeu a lidar Com o seu próprio sentimento? Alguém sabe o que são valores? Por exemplo, de verdade O que a gente tem valores? A gente não sabe Mas a gente sabe Descarga o mal dizer Não precisa nem ler Vai ler Com tudo isso arcaico Não tem lógica Não tem sentido E não é aqui não É no Brasil todo Então, nós aprendemos o inútil E o inútil não aprendemos Só que antigamente não dava Mas agora não dá Primeiro Qual é o maior desafio do mundo? Viver junto Ok? O maior desafio da ciência Gente, vamos pensar comigo Olha só O maior desafio do mundo É falta de tecnologia e ciência E por isso Temos ensinado a matemática O mundo está sobrando tecnologia Está vazando pelo ralo Tecnologia O que o mundo não tem? Gente Para usar a tecnologia? Tem? Não Olha como funciona a rede social Eu fico sentada Na minha cadeira Não faço política Não faço sociedade Não discuto ética Não participo Tem preguiça Sento no meu contato à noite E fico deixando passar as coisas E julgando Curto? Não curto Ódio e não ódio Quem sou eu Para sentar e ficar num clique Julgando pessoas dessa maneira Eu vou dizer quem sou Ou quem sabe Uma mulher no Guarujá Foi assassinada A paulada Na rua Inocentemente Porque nas redes sociais Compartilharam a foto dela Como sendo Sequestradora de criança Alguém parou o Brasil Alguém parou o Brasil para isso? Não Ficou um notívio É mal A mulher Ficou um notívio Alguém parou o Brasil Alguém lembra disso? Né? Mas vocês viram que subiu o assunto? Não era o que Alguém foi preso? Não Ninguém nem toca Agora eu digo para vocês Pensem você e a sua família Quantas pessoas Vocês já viram sofrer Dores insuportáveis Por causa de julgamento Precipitado na internet Quantas vezes você Já foi destruído Por ter dado uma opinião Sabe como é que é o nome disso? Fascismo do bem A pessoa diz que ela é do bem Ela mata o outro muito bem Que bem é esse? Eu sei É um bem sem corpo É um bem virtual É um bem sem afeto Gente A mesma pessoa Que pode Na rede social Querer matar aquela moça Destruir com palavra Né? Se estivesse olhando Não faria Porque o olho da gente Troca coisas Nisso? Então nós estamos criando Monstros atrás de máquinas Monstros E a gente tem que É como é o deles A gente tem que ter um outro modelo Então A grande questão Que eu venho trazer pra vocês Aqui Prássica A escola tem que sair Do fundamento Do conteúdo Para o fundamento Da atitude O que mais importa Na educação Chama-se educação infantil Ela deveria chamar Educação fundamental A coisa mais importante Da educação É a educação infantil Sabe por quê? Porque você pega Crianças de dois anos e meio Ao cinco E ajuda Essas crianças A existir Não é conteúdo Aprender a ler Não É Ele já saiu pra ti Eu já saiu Aprender a ler Aprender a ler Pensaram meninas Que eu ouvi um absurdo Na última hora Não vou falar do município Pra não sacanear o município Eu fui Mas O cara saiu da mesa E não falou uma coisa absurda Sabe o que ele falou? Eu falei isso Sabe quem ele era? Gente Professor da universidade Mas assim Pós-doutor Sabe aquela coisa? Sabe o que ele me falou? Eu tava falando o carro Tudo bem Mas o cara estudiou Esse doutor a mim falou assim Professor O que o senhor acha disso? Atualmente A gente precisa De uma professora De uma educação infantil E tem que ter uma novidade Por que De uma professora De uma educação infantil De uma criança Tão pequena Que não tem dificuldade? Eu sei que Não é possível Porque eu falei Meu querido Trabalhar com criança Muito pequena É mais difícil O trabalho De uma educação infantil Intelectualmente Exige Extremo Porque a criança Não fala quase É um trabalho Delicadíssimo Com pessoas Especializadas A educação infantil Não fala uma pessoa Delicioso Gente Então olha só Você imagina A educação infantil Ensinando Sabe o que? Ouvir Imagina Você vai se entender Sendo ouvir As crianças O que significa isso? Aprender a ouvir É aquilo que eu pedi Nisso É Pensar inclusive Que agora Bocou barulho É a chuva Sabe o que quer dizer Ouvir? Imagina o seguinte Aprender a ouvir Quando uma pessoa Para Você para Né? Ouvir música Deixar as crianças Música Sem conversar No final Comer e dar música A criança tem que aprender A falar Falar quer dizer Não é falar corretamente Falar alto Em bom tom Ir lá na frente Se comunicar Com três aninhos Ir lá e dizer Meu nome É Viviane E eu estou aqui Isso desenvolve A pessoa humana Se a educação infantil Cuidar Saber ouvir Saber falar Saber olhar Saber conviver A gente vai entrar No fundamental Com outra criança Mas a gente Quer que a educação infantil Ensine as regiões Ensine a ler Ensine Entrou a criança No fundamental O que você tem que tratar E nem diretamente Com essas crianças Gente Eu tenho 20 crianças Certo? 30 30 é o que é do meu filho 30 Na minha turma Primeiro ano Se eu tenho 30 crianças Essas crianças É uma turma Que vem junto Eu estou no terceiro ano Elas vêm junto Do primeiro Eu sou professora Do terceiro E sei Que tem 3 crianças novas E tem 27 antigas Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar Ficar brincando Com essas crianças Durante uma semana Para que elas 3 Se inserirem Primeiro dia de aula De uma turma A gente tem que entender A turma Eu tenho que me mostrar Tem que criar vínculo Da criança O professor chega Primeiro dia de aula Bom dia Meu nome é Maria Vamos para o 4 Não existe Isso Vem no 5º ano Nem coitado Então Eu não existo Eu não crio vínculo Com a turma E quero respeito Não existe isso Então gente Quando eu digo Que a atitude Vem primeiro Eu não estou dizendo Que não tem conteúdo Eu estou dizendo Que você só vai atingir Seu conteúdo Se você fizer um acordo Ok? O que isso significa? Gente Quando você tem um ditador Não precisa acordo Certo? Você é obrigado A fazer com cara a onda Se você tem um novo pai Por exemplo Ditador Não tem acordo Ele vai dizer Vai chegar em casa 10 horas Não é isso? Vai me chamar de senhor A ditadora Acabou no mundo Agora é a hora do acordo Tudo tem que combinar Olha um exemplo Que vocês vão entender bem As mães sempre Mandaram as famílias Você fala Vai fingir que era o pai Vamos combinar a verdade O papo hoje é sério As mães sempre mandaram Na família Mas a mãe dizia assim Seu pai Eu não chegue Eu quero ver você Beber O pai O pai Ele estava Mas era a bandeira Que a mãe tinha E funcionava Porque primeiro Ela brigava Ela dava dela O filho não respeitava Ela usava A anarquia superior Vocês pegam a balança Não tem problema Ela só pegava E ela voltava na balança Certo? Então quem era o perigo O pai? O pai chegou Hoje A mãe e o pai Trabalham A mãe e o pai Estão fora Não é isso? Então quem teria que ter? A gente deveria sentar Paulo Freire Pedagogia da conversa Eu teria que sentar Na minha família Com meu marido E meu filho Como eu faço Todo mundo O filho só Infelizmente Queria ter mais A gente tem que sentar Para discutir O que vai fazer A gente todo mundo Eu não posso determinar Nem meu filho Nem meu marido Tudo tem que pensar Mas nós não sabemos De dividir o poder Sabe o que faz? O filho usa a mãe Contra o pai Usa o pai Contra a mãe E separa o casal Não é assim? Quem mandou hoje Na casa? A criança, gente Isso dá certo? Entendeu? É criança Manda em todo mundo E na gente É que o professor Entendeu? Então quem a gente Tem que aprender? Um novo modelo De relacionamento Dividir o poder Hoje o pai A mãe Não ouve A criança E etc Tudo está mudando Outro exemplo Para vocês entenderem Quem é a sua criança? Um garoto Eu estava em um evento De São Paulo De tecnologia De tecnologia Tinha um senhor Um senhor só A plateia de jovens Eu estou indo para jovens Quando acabou Ele levantou O senhor Eu quero te falar uma coisa Eu quero te falar uma coisa Eu estou em equipe Porque eu não sei o que fazer Eu tenho empresa De alta tecnologia Eu estou há um ano Com um problema Para resolver Eu não sei qual Ele não explicou E meus cientistas Não resolvem Um dia Chega um pai Com um menino De 12 anos Na mão Entra E fala Meu filho Quer mostrar para vocês Uma coisa Que ele desenvolveu O menino De 12 anos Tinha resolvido O que a equipe dele Durante um ano Não tinha conseguido Pós-graduados Estrangeiros Está certo Aí ele falou Eu não sei o que fazer Eu estou indo Para perguntar A senhora O que está acontecendo Aí eu disse para ele Isso significa A queda do adulto Já tivemos A queda do professor O que é a queda do professor Eu sou professora Trinta anos Sempre igual professora Você chegar na sala de aula Você tem o saber E o momento é isso A gente sempre Funcionou assim Então se você Quer passar um vestibular Você quer ser médico O problema é se formar Você depende de mim Acontece que hoje As crianças Que o conteúdo Não erguem Então Quando eu cheguei Em sala de aula E fala para ela Ele tem 10 anos E fala para ela A senhora está errada Não foi assim que aconteceu Porque ele viu um filme Viu um vídeo Que ela nem viu Então o que está acontecendo Gente O saber Está compartilhado Mas a experiência A capacidade De interpretar Esse saber Não Gente Se ela chegar para mim Agora e disser assim Professora Se ela for uma coisa Que está errada Você sabe o que eu vou dizer Para ela Poxa Muito obrigada Gente Vamos ao dado dela Eu concerto Isso não me diminui Porque eu sou experiente Porque eu conheço o mundo Mais do que ela Que tem Sei lá Porque ela tem 15 anos Não é isso? Então O professor É a professora Sempre Mesmo que o aluno Não saiba mais É isso que a gente Tem que entender Bom Se eu não centro Meu poder No conteúdo Eu vou centrar onde? Na atitude No desenvolvimento Na ação Se eu tenho vínculo Com a minha turma Eu levo essa turma Para onde eu quiser E aí que a gente Tem que tentar Dirigir Caminhar Dessa maneira Eu vou falar um texto Para vocês É um poema Mas precisa entender O que eu quero dizer Ele diz assim Eu queria dizer uma coisa Que eu não posso Sair dizendo por aí É um segredo Que eu guardo É uma revelação Que eu não posso Sair dizendo por aí Eu tenho medo Que as pessoas Se desequilibrem de si Que elas caiam Delas mesmas Quando eu disse É que eu descobri Que a palavra Não sabe o que diz A palavra delira A palavra diz qualquer coisa A verdade é que a palavra É a própria Não diz nada Quem diz É o acordo Estabelecido Entre quem fala E quem não ouve Quando existe acordo Existe comunicação Mas quando esse acordo Se quebra Ninguém diz mais nada Mesmo usando As mesmas palavras Exemplo O cara casou Chama a mulher De fofinha Ela adora Três anos depois Ela vai Estou me chamando de burra Não é isso? Se eu estou bem Fofinha É uma alegria Se eu não estou Em acordo Eu vou dizer Que vai me chamar de burra Gente Vocês são comunicadores Vocês estão na frente De um palco Quando eu estou aqui Ou dentro Às vezes Mas rodeada De pessoas O instrumento O instrumento Que você tem Com eles É frágil É palavra É nada É vento Então é preciso Que tenha acordo Para ele entender E gostar de mim Se não for Para a minha cara Ele vai dizer Que tudo Que eu estou falando Não tem valor Porque ele vai dormir Então Essa tentativa De entrar na sala de aula E fazer aquilo Verdadeiro Que eu quero pedir A vocês Isso é pouco ainda Tem muita coisa adiante Para a gente conquistar Mas se eu sair daqui Tendo convencido vocês A fazer a sua aula Ser de verdade Todo dia A gente vai ter um ganho Inacreditável Hoje Eu tenho um quadro Na CBN do Espírito Santo CBN Vitória Hoje eu fiz aqui Da Do hotel Chama-se Nossa Educação Um exemplo É na escola de Goiânia Que Goiânia Inclusive está liderando As lindanças Goiânia está com ótimos resultados Ceará Estou em bom momento Os ideias Cada hora o município Está bem Goiânia está em bom momento Então hoje O comentário é Uma escola de ensino médio Que Cada sala de aula Tem Os jornais E trechos na parede Abertos Sabe? Liga já no local Abertinho Então quando o professor De química Entra de química O exemplo era de química A pessoa de química Tem que partir de alguma coisa Do dia do jornal Que vai dar aula A de português E mais No final do dia Ela vai depender A matéria dela Ela vai fazer um link Para começar a discutir O mundo Tudo começa com o mundo Essa é a questão A aula começa com o mundo Depois vai para a matéria E termina sempre Com os alunos Escrevendo Sobre o que leu No jornal Mesmo que ela Seja de química Nos últimos A última Mela Em 20 minutos Sei lá Escreve Ela não precisa ser Uma coisa enorme Vai ser quatro linhas Mas você tem que desenvolver No texto Aí eu digo para vocês Hoje Uma criança Que nem se tem De 12 anos Que eu falei Hoje Uma criança Adulto também Mas vou falar Adolescente Talvez Hoje Um adolescente Que saiba ler Muito bem Ler Não é traduzimetria Ler Entender Interpretar E não só isso Interpretar em camadas Interpretou Interpretou De pensamento Quem tem Base de matemática E lê muito bem Essa pessoa Pode ir para qualquer lugar Se ela tiver coragem Na atitude Na internet Ela pode ganhar O triplo tipo médio Ela pode ter uma profissão No mercado Conheço pessoas hoje Em empresas Grandes no Brasil Que não tem Segundo grau O segundo médio Não tem Tá? O trabalho É uma empresa Como se fosse Alguém formar Porque essa pessoa Sabe E ela mostra O que sabe Segundo o professor Cristóvão Boarque Isso fala no meu livro A escola de desafios Contemporâneos Ele fala isso Em entrevista Que eu faço com ele lá Ele diz que no futuro O professor Boarque É o senador da educação Vocês sabem Então eu estou falando Ele por isso Ele diz No futuro O diploma Vai ter prazo de validade Ela vai formar médica Ela vai ter direito De ser 5 anos médica Daqui a 5 anos Ela faz uma prova Que se ela não aprendeu As novas tecnologias Ela deixa de ser médica Então entenderam o caminho Então gente O caminho é Professores Os alunos não conseguem Ir na internet E saber mais que a gente Porque eles sabem pesquisar A dica que eu dou É Professores Vocês Usem mais a internet Pra aprender Pra discutir Com seus temas Não é pra contar Os seus alunos Não Pra você Por exemplo Você dá aula de português Entra na internet E faz uma pesquisa Sobre experiências Com a língua portuguesa Varia Porque você pode achar Na internet A moça de Goiânia Que vai te ajudar Às vezes você tem um problema Você fala O que fazer Quando um aluno Tem esse problema Como é isso? Às vezes Vem um professor Do outro Que vai te ajudar Às vezes Não é nem um professor É um pai Então o que está acontecendo? Nós estamos querendo Usar a internet Para os alunos Mas o saber Que a gente tem Só vem do livro Da faculdade Está entendendo? Gente Eu aprendi cada coisa No Youtube Que vocês vão ter noção Então vocês vão entender Eu faço a CBN Há cinco anos Primeiro ano Primeiro mês Da CBN Eu entrei em depressão Eu não estou de depressão Mas eu fiquei mal Porque eu falei Gente, não tem que responder Um dia é sobre política Outra é sobre enchente Outra é sobre economia Como é que eu vou fazer isso? Porque eu disse Esperava Sabe o que aconteceu? E um mês Eu aprendi Se vocês aqui Perguntarem qualquer tema Fala qualquer coisa Não dá que eu estou sem o celular Fale qualquer coisa Que você queira saber Que eu não tenho uma ideia Me dê 15 minutos De uma aula Eu faço isso hoje De uma aula De qualquer tema Que eu nunca ouvi falar Na vida Em 15 minutos E é isso que eu queria Que vocês fizessem Porque se você tem também Acesso em sala Se você está com dificuldade Durante o seu processo Peixe ajuda Entendeu? A gente tem preconceito Parece que a internet É dos alunos Eu tive uma Eu participei de uma Faleza semana passada De um professor De uma universidade de São Paulo Ele falou sobre isso Sobre esse tema O professor tem preconceito De aprender na internet Sendo que se ele souber Pesquisar Chega lá Óbvio que não sabia Selecionar, né gente? Tem lixo lá também, né? Então o método de pensar Ele ajuda Bom, onde é que eu quero Caminhar a nossa conversa? Da seguinte maneira Temos Três crises Que é uma crise ambiental E uma crise tecnológica Que eu acabei de falar Tem Ah, deixa eu falar mais da tecnologia É porque tem uma coisa engraçada Tem a tecnologia Depois eu volto nela Tem uma crise econômica e social Por exemplo Os Estados Unidos não eram primeiros? É, né? Mas eram primeiros Que bandeira que a beleza Hoje você vê miséria Fome nos Estados Unidos A Europa Na Estônia Tem 30% de desemprego O Brasil tem 5% Alguém um dia imaginou isso? A Europa é uma crise A França Impedição de miséria Alemanha Então isso não é uma coisa A nossa época Então o que aconteceu no mundo? Mudou E mais A força da China Que é grandíssima Que segundo todas as previsões Que eu já vi Chama-se dragão chinês Todas as previsões Acredito que os chineses Engolirão os Estados Unidos Nos próximos 10 anos Engolirão Literalmente Então isso tudo está acontecendo Agora o que isso gera? A crise de valores Quem sou eu? O que é uma mulher? O que é um homem? O que é uma criança? Lembra? Acabei de falar Um menino de 12 anos Não está fazendo tecnologia Então criança não é criança Adulto não é adulto Mulher da mulher O que é que virou? Qual é o valor do homem? Não era o seu dono da casa? Então tudo isso se desfez E isso é perigoso Sabe por quê? Os valores São cordas Que a gente amarra Em torno da gente Certo? Olha só Eu levanto de manhã E quero ir à praia Mas eu tenho que trabalhar Eu pego a corda E amarro Para ir para trabalhar Disse que vai ser assim Eu quero Namorar Mas eu quero namorar Com uma pessoa que eu não posso Então o que eu faço? Amarro Isso O nome disso é valores Estou dando um exemplo Você gosta de uma pessoa Mas é o namorado A sua amiga Por ética Você se amarra todinha Espero que sim Coitada da amiga Nem sempre Mas deveria Então O que são valores? São cordas Que a gente cria Para a gente não sair por aí O que é? Legenda Adriana Zanotto